Falta pouco mais de uma semana para o Exame Nacional do Ensino Médio, o Enem, e a gente dá dicas aqui para a garotada que se prepara para a prova. Quem conta é a repórter Adriana Cimino. Boa tarde, Adriana. Boa tarde, Aldo. Boa tarde a todos. 8 milhões e 7 mil inscritos no Enem deste ano, que será realizado nos dias 8 e 9 de novembro. Além das 180 questões, tem a redação, que especialistas consideram uma das partes mais importantes da prova. E a gente veio conversar justamente com uma professora de redação, a professora Eva Nobre. Professora, como uma redação tem que ser para ser considerada boa no Enem? Boa tarde. Boa tarde. Bem, o candidato, ele deve seguir a estrutura de um texto dissertativo-argumentativo. O que significa isso? Significa que ele vai apresentar ideias e defender esses argumentos sobre um determinado tema. Ele deve escrever essa redação no português formal, no padrão formal da língua portuguesa. Ou seja, ele deve evitar gírias, ele deve evitar clichês e outras modalidades do português falado, que a gente geralmente usa na fala, mas no português padrão a gente deve evitar. E ele deve também se preocupar bastante com a proposta de intervenção, porque isso é bastante preocupante para os alunos que não sabem como agir numa hora dessas. Então, o que é uma proposta de intervenção? Ele tem que fazer uma proposta de intervenção solidária na realidade, sem desrespeitar os direitos humanos, e apresentando uma maneira de como essa proposta que ele deu, ela vai ser concretizada. Portanto, não adianta só jogar uma ideia, palavras no papel e achar que aquilo vai resolver. Não, ele tem que mostrar para o examinador que ele sabe intervir na sociedade, que essas ideias são importantes. Ele, como cidadão, deve pensar e escrever de modo claro, para intervir de fato na sociedade, apresentando modos de como fazer isso, ideias de como fazer isso. Legal, obrigada, viu, professor? Uma verdadeira aula, né? Além de muita prática, tem que ter bastante leitura para fazer uma boa redação. E se você quiser aperfeiçoar ainda mais os seus conhecimentos, tem cursinho gratuito neste fim de semana. Será feito no dia 1º, nas três unidades do Cursinho da Poli. Uma fica na Lapa, a outra em Itaquera e a outra em Santo Amaro. Se você ficou interessado, você pode fazer a inscrição pelo site cursinhodapoli.org.br. E boa sorte para todo mundo, né, Aldo? É isso aí, Adriana. Obrigado. Boa dica. Vamos trocar de assunto aqui. Tchau.